MÚSICA Bom galera, já estou de volta Eu parei exatamente do ponto onde eu continuei Para vocês são dois vídeos separados Mas é só dei o pause e depois dei o play aqui de novo no vídeo Eu acabei de soltar a mulher gato nesse meu primeiro contato aí do jogo Já anotei que os comandos não mudaram tanto Pelo menos eu acho que não mudaram quase nada com relação ao primeiro Batman que eu já joguei Então vamos dar uma olhada aí, libertou a mulher gato A mulher gato que é o fora LB para teste de evidências Teste de evidências Esse é o modo detetive Tem uma coisa muito legal em que ele procura pistas e acha algumas coisas Houve um tiro aí, vocês viram aí no meu primeiro contato Que eu acho que foi o Coringa Que tinha até um smilezinho lá na Miralese E tentou matar a mulher gato E o Batman aí salvou ela Você tem aqui o buraco da bala na janela Você segura aqui o A como está pedindo Ele identificou que era um rifle de precisão E ele está dizendo onde acertou Tem uma área aqui pontilhada Deve ter em algum lugar aqui no chão Vamos ver se foi em alguém Opa, está aqui É isso? Isso Opa Ah, cara Legal Ele traçou a trajetória da bala Pelo ângulo aí Que ela quebrou a janela e bateu no chão Bacana, bacana O lado detetive aí do Batman sendo bastante explorado Eles conseguiam ver aí de onde veio a O tiro, né Que tentou matar a mulher gato Bom, vamos tentar descobrir Essa aqui realmente é a parte Logo no final da demo Que foi demonstrada aí na Na última E3 Que já rolou aí pela internet diversas vezes Que vocês já devem ter visto O local foi acrescentado no mapa Vamos lá dar uma olhada Dr. Hugo Strange Quem já viu aí Quem não viu, galera Tem aqui embaixo o link Pra vocês verem aí Meu primeiro contato Que é realmente Junto com vocês Minhas primeiras impressões Em tempo real do jogo Pra vocês terem uma olhada aí Quais foram os primeiros momentos desse jogo Que até então Tá me surpreendendo Para eu ouvir aqui alguns barulhos Ah, tem uns carinha aqui falando Conversando Prisioneiro político Essa é a Arkham City Pra quem não sabe É uma parte da Da cidade Que foi Que foi cercada E construída numa grande prisão Bom, acho que eu tô tão empolgado com o jogo Nesse primeiro momento Eu sou Fernando Freitas Sejam bem-vindos Saudações nordestinas E eu tô aqui no Na continuação Não é o meu primeiro contato Meu primeiro contato Tá aí no link No vídeo Anterior Com os primeiros momentos A partir do momento Que eu boto o disco Aí na A mídia No No Xbox No caso Esse jogo É a versão do Xbox Mas esse é o segundo vídeo Digamos assim Que eu vou intitular Como gameplay Eu vou fazer duas gameplays Iniciais Então vai ser o primeiro contato Gameplay parte 1 Que é essa E depois eu vou tá continuando Exatamente no mesmo ponto A gameplay parte 2 Você tem ali o bate-sinal Ah tá ali cara O bate-sinal tá apontando pra lá também Talvez tenha alguma coisa a ver A gente tem que ir lá pra torre Aquele sinal ali Pra quem não viu No meu vídeo anterior Quando o Batman Tentou libertar a mulher gato O Coringa Tentou Tentou matá-la Através de um tiro Apareceu uma mira laser O Batman viu a mira laser No rosto da mulher gato Que tinha até Era verde Tinha até um sorrisinho lá O smile né Aquele sorrisinho Que é uma brincadeira Do Coringa Sempre ele faz essas Essas imbecilidades O Batman viu e tirou A mulher gato E o Coringa não conseguiu acertar Mas vamos lá Pro local De onde veio o tiro A função de planar Tá muito mais legal Eu tô achando O alcance da bate-garra Também muito mais amplo A bate-garra Não era tão ampla Puta cara Muito legal essa cidade Muito rica Muito legal Muito legal Tá punk Vamos lá Tá marcando ali Uns caras ali embaixo Não é isso? Isso Ele já diz aqui Quando aparece Esse símbolo do Batman Aqui em cima do cara Que eu posso atingir ele Como tá citando aí No vídeo Com um X O botão azul Com um ataque de planar Ele dá normalmente o chute Vamos lá Plantar porrada Você tem aqui a visão Modo detetive Que aí como eu já falei No vídeo anterior É no LT Pancada você dá aqui no botão azul No X E quando o inimigo tiver com esses raios em cima da cabeça Que pra mim lembra um pouco O sentido aranha Do Homem-Aranha Você pode contra-atacar Antes dele te atacar Apertando no Y No botão amarelo E o último golpe Normalmente Que você tá ficando Ele dá essa Esse digamos assim Esse close E aí Esse meio câmera lenta também Vamos entrar aqui na torre É uma igreja É uma torre de uma igreja Ele tá falando aí com o Alfred Vamos lá É bem o comecinho do jogo Galera Acho que tá Acho que em um pouco mais de De 20 minutos Não chega nem a primeira meia hora do jogo Acho que mais ou menos isso Talvez meia hora Não tô contando Mas vamos lá É tudo em tempo real Tô fazendo essa gameplay Ao vivo com vocês Não é com opção em off Olha aí quem chega A Lequina, cara Opa É ela mesmo? Ela mesmo, cara Acho que é a Lequina o nome dela É a Principal capanga Do Coringa Ela tem uma Uma certa tara No Coringa E segue até um pouco Do estilo dele Se eu não me engano Ela era uma Uma psiquiatra Que atendia o Coringa E eu acho que ela acabou Sendo influenciada Pela lombra do Coringa E acabou ficando doida E seguindo ele Ficou legal, cara A roupa dela tá com o mesmo sentido Ela tem uma alusão A cartas, né E que bela alusão Massa, legal, cara Mais uma coisa que vale a pena Mostrar aí pra vocês São as legendas em português A gente não tem dublagem A gente não tem dublagem Como vocês podem ver A dublagem é em inglês Mas pelo menos A legenda Muito legal, cara Muito descontraída As legendas Olha aí A Lequina Tava certo Tá aqui a A biografia dela Loura Olhos azuis Criminosa profissional Legal, bacana Legal, bacana Vamos pular Vamos deixar assim Ah, cara Legal Ele tinha também Essa função no primeiro Que era a função de atacar Olha, ele vai dar dicas Aqui que você pode ir por trás deles E golpeá-los Eu acho que é meio que um tutorial Cara Pelos andames Pra tentar golpeá-lo Vamos lá Planar Basta você pular No botão verde Segurar Que ele abre aí A bate-asa E plana, né Como vocês puderam ver Vamos tentar Ataque silencioso Não fazer muito barulho Vou tacar o cara por trás Vamos mocautear aquele Porque você pode apertar O botão Y por trás do cara E você meio que estrangula ele, né Pra ele ficar sem ar e desmaiar E no meio desse processo Você pode apertar o botão azul X Pra golpear o cara Vamos aqui por trás daquele outro Ó, legal Tem uma parede E a visão Mostra que a parede É quebrar Você tem ali um simples tipo Meio que de splash De uma explosão É porque você pode usar aqui, ó Como vocês podem ver aqui No de pé de esquerdo Você tem aqui a batigarra O batirang O batirang teleguiado Um dispositivo aqui Sei lá, misto Que ele tem Olha, tem uma mais Ah, o projeto de fumaça Que é aquele que ele usou E tem essa Essa pistola aqui De De modo É Sei lá Como é o nome De fumaça Mas vamos lá Ele diz pra golpear O painel de madeira Vamos lá Vou até fazer assim Pra ficar mais legal Caraca Legal Bacana A sala está segura Vocês estão Legal Pronto Ele livrou os caras Vamos lá Dar uma olhada Nos caras Ele está agradecendo Aí o Batman Falar com o doutor Ah, são São policiais Seguranças E dois caras Eu acho que da parte médica Falar com o doutor Vamos lá falar com o doutor Por que nos matar A prioridade de Alequina É proteger o Coringa Realmente, realmente tem isso Então eu acredito que Onde a Alequina estiver Muito possivelmente Você também vai encontrar O Coringa Bom, vamos voltar lá Que eu acho que Nova melhoria do aparelho Disponível Vamos ver que melhoria é essa Objetivo Interrogue o Coringa Para revelar o protocolo 10 Eles fizeram alusão Ao protocolo 10 Que ele não sabe exatamente O que é Ele vai tentar Interrogar o Coringa Para descobrir o que é Esse protocolo 10 Ele está dizendo aqui Localize A origem do Tia Como vocês viram Tinha aquela trajetória Só que era para o alto Da torre E tem que descobrir Como subir na torre Está aqui a Alequina Novamente Ele falou aqui Nova melhoria Do aparelho disponível Cadê essa melhoria 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 Novo Novo bate-traje Sei lá que melhoria é essa Ah, eu não estou vendo nenhuma não Bom Vamos dar continuidade lá Para a gente insticar muito Para mostrar para vocês o vídeo Cara, está muito bem feito Dá uma olhada nas paredes Efeito de iluminação Localiza a origem do tiro do rifle Beleza, vamos localizar Subir e usar aqui a bate-garra Prrrr Aqui, acho que Isso, a gente está na torre aqui Vamos lá subir na torre Usar a bate-garra para ser mais rápido Pará, por onde, por onde Subir mais um pouquinho Vamos subir aqui Subindo, subindo, subindo Tem um barulhinho aqui Não sei se dá para ouvir aí pela câmera Subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir atrás desse coringa Vamos ver por que ele atirou lá na mulher gato Pô A mulher gato acaba sendo meio que namorada Sei lá O mulher gato e o Batman tem meio que uma história de gato e rato Se bem que dizem que Que mocega é meio que um rato com asas Talvez seja isso Opa, opa, opa Ih, cara, eu não estou gostando disso não Bicho, tem alguns explosivos aqui, meu velho Opa É uma arma Ah, cara, o Joker brincava disso, cara Examine o rifle, precisão e encontre pistas Ah, cara, foi eletrônico, não foi ele não Ele tem essa brincadeira, cara Ele brincava muito desse negócio Esse é o coringa, o corpo dele Como se fosse um manequim Ele brincava desse negócio E botar no lugar do rosto dele Uma TV onde normalmente ele projetava Algumas mensagens para o Batman Trocar para o teste de evidências Ou o modo que chamava No primeiro modo, detetive Vou prender a própria arma Segurar Ele está com esse modo detetive Aí você clica aqui E aperta no ar E segurar para ele analisar Está analisando, babá Pronto Olha aí Eu falei que ele usou para mandar mensagens? Opa Ih, cara, está bloqueado A entrada está bloqueada O negócio está cheio de dinamite Dinamite, bicho Estou gostando disso não Eu acho que eu me ferrei Numa armadilha, meu velho Puta que pariu Opa, desculpem O puta que pariu Mas puta que pariu É, ele mergulhou pela janela Opa, 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 opa Caraca, filho Mata não, pai Essa você me mata de susto, meu velho Puta, aí é fogo Aí é matar o velho, né, cara Massa, cara Estou gostando bastante Não sei se vocês estão Que vocês estão me acompanhando E que estão podendo Acompanhar um pouco Minha empolgação Eu estou meu bobo Prestando atenção em tudo Prestando atenção Nos detalhes da história Porque é uma coisa Muito importante, galera Prestem atenção em cada texto Não pulem o texto Leiam Porque existem várias Pequenas dicas no jogo Como no primeiro Disseram, já li bastante Que nesse segundo Vão ter muito mais side quests Ou seja Você tem um objetivo principal E vários objetivos secundários Então vocês tem que ficar ligados Nesses objetivos secundários Pra enriquecer mais o jogo De repente novos Desbloquear novas conquistas Troféus Enfim Esse é um jogo Lute plataforma Gears 3 Pra mim é um jogo Que com certeza Tá concorrendo ao melhor jogo do ano Mas é um exclusivo do Xbox A gente tem Batman Que é um jogo multiplataforma Que eu com certeza Eu acho que ele vai Concorrer ao melhor jogo do ano Como eu falei pra vocês Existe uma revista Que é a revista Playstation Magazine Da Austrália Se eu não me engano Ela deu nota 10 de 10 Pra Batman E já tem outras aí Prévias Que estão dando notas Excepcionais Então com certeza Batman É um forte candidato Pelo menos até agora O melhor multiplataforma Candidato a jogo do ano Claro que ainda vem aí Mais dois jogos No caso mais uma multiplataforma Que também eu tô esperando bastante E que pretendo trazer pra vocês Que é o Assassin's Creed Revelations Revelações E mais um exclusivo Mais no caso aí Pra Playstation 3 Que é o Uncharted 3 Bom galera Vou continuar em cima aqui Eu acho que é placa Em cima dessa placa Vou dizer um tchau a vocês Aqui essa é a primeira parte Da gameplay Que vem logo Logo depois Do meu primeiro contato Com o jogo Eu vou agora parar Pra mostrar pra vocês Mas vou continuar em seguida No próximo vídeo Que eu vou intitular De Batman Arkham City Gameplay Parte 2 Onde eu vou continuar nessa parte Mas esse meu vídeo Acaba por aqui Por favor Coloquem aqui embaixo Em gostei ou não gostei Desse vídeo Mandem as suas sugestões Críticas Mandem o que vocês quiserem Se comuniquem O Youtube é uma rede social Então façam valer Essa comunicação Se vocês quiserem ajudar Porque gostaram bastante Desse vídeo E querem ajudar na divulgação Adicionem esse vídeo A favoritos Isso ajuda bastante E se vocês quiserem ver Mais novidades Cadastre-se aí em cima No meu canal Deem uma olhada No meu canal Existem mais vídeos Sobre outros estilos de jogos Pra outras plataformas Playstation 3 A gente tem vídeos aí Pra tablet Pra smartphones Enfim Eu tenho que trazer Material diversificado Pra vocês Bom galera é isso Confiram aí no vídeo seguinte Tem aqui o link Pro próximo vídeo Que é o Batman Arkham City Gameplay Parte 2 Até já Fui